Vieste na hora exata Com ares de festa E luas de prata Vieste com encantos Vieste com beijos silvestres Colhidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos camponesas Plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Me dando alento Me olhando por dentro Velando por mim Vieste de olhos fechados Num dia marcado Sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Meu amor maanансate quarterly Vieste com Fan ran Vejo LGBT Vieste com a嗎 Vieste com aancy A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL